Um grande mar está à sua frente Problemas e tantas aflições estão ao seu redor Você pensa que não há uma saída Olhe para o Senhor, dele vem o teu socorro Deus abre esse mar e faz você passar Você não está sozinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová Deus abre esse mar e faz você passar Você não está sozinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová Não, não desanime Hoje Deus fala com você Sou um Deus tremendo e poderoso Vim aqui lhe socorrer Ó filho querido, derramarei sobre você Da minha graça e do poder do meu espírito E você vai vencer, vencer Deus abre esse mar e poder do meu espírito Deus abre esse mar e faz você passar Você não está sozinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová Deus abre esse mar e faz você passar Você não está sozinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová A vitória vai chegar, então você vai cantar Obrigado.